O núcleo oficial do Boa Vista não para de apresentar novidades e depois de trazer a requintadíssima nutricionista Rossana Torales, o presidente Gilberto de Mercian apresentou mais uma referência esportiva, a empresa FisioSport, dos sócios Sandro Luzes e Vander Carvalho, que hoje cuidam da fisioterapia do Vasco da Gama e da Portuguesa da Ilha, além de atuar em outros esportes como o surf e vôlei, com fisioterapia em geral. Hoje eu trabalho, a visão do esporte, graças a Deus, está voltado muito mais para prevenção do que para tratar. Durante a fase de preparação a gente avalia os atletas de forma geral, tipo de pisada, se ele está com desvio postural, se ele tem algum desequilíbrio muscular e dentro dessa nossa avaliação prévia, na pré-demorada, a gente vai tentando corrigir isso tudo durante o trabalho de preparação dos atletas. Mas se tiver lesão... Quando o paciente chega lá no consultório, a gente faz uma avaliação prévia para saber o tipo de lesão, o problema que ele apresenta e a partir daí a gente seleciona os aparelhos, os recursos mais... Todas as técnicas serviriam para uma lesão muscular ou com uma lesão de trauma? Isso. Qualquer uma delas pode ser utilizada nesse caso, entendeu? Dentro de um protocolo que a gente segue para que haja uma recuperação correta. A recomendação melhor para um tratamento comente, tá? O primeiro tratamento ali seria a utilização do gelo ou da água quente? Do gelo. Do gelo. Do gelo. E logo após procurar um auxílio médico... Profissional, pode. Se não houver ainda condições de procurar ajuda profissional, botar o gelo 20 minutos aproximadamente, umas 3 vezes por dia, não ficar botando muito tempo também não é recomendado. O Dr. Vander ainda falou sobre as especialidades da fisioterapia, exercícios de recuperação e prevenção de lesões e ainda mostrou alguns tipos de lesões, além de alertar o que fazer antes de iniciar uma atividade física. Hoje em dia existem algumas mobilidades até que trabalham muito mais o aquecimento da musculatura pré-atividade do que propriamente o alongamento. Você pegar uma musculatura fria também e sair alongando também não seria muito adequado. O sangue vai circular com mais eficiência e vai melhorar a vascularização daquela musculatura. Então é dar uma corridinha, tem muitos atletas hoje em dia que param um alombrado e movimentam a perna para que a musculatura vá se aquecendo, o local vá se aquecendo e o corpo de uma forma geral. O Dr. Sandro se concentrou em falar dos cuidados com o corpo. A importância de cuidar dos dentes. Se você não escovar bem os dentes e não cuidar bem dos dentes, já atrapalha na sua reabilitação e atrapalha no seu rendimento no futebol. O vírus, realmente ele, bactéria no dente, a própria gengivite, ela já causa um vírus, é uma bactéria que corre pela corrente sanguínea, dando problemas cardíacos, respiratórios e locomotor, parte física de vocês. Isso daqui é causador de 30% de lesões, 30% de lesões musculares. Se você cortar a unha errada, cortar arredondada na ponta, pode ocasionar essa inflamação aqui. Vocês vão usar muito, tomar banho em vestiários e banheiros, então isso daqui pega, isso passa um pro outro. Você tem que enxugar bem, dedo por dedo, enxugar bastante, ter essa higiene na parte do pé, porque isso passa. Se vocês ficarem andando descalços nos vestiários, vai pegar. Ele não deixou de falar sobre as proteções contra as lesões e bolhas nos pés. Vão treinar com a chuteira nova um dia antes do jogo. Então tem que amaciar, vocês tem que treinar um pouquinho até ela adaptar o seu pé. Você joga um pouquinho e joga a plantiga, joga um pouquinho, o que acontece? Eles jogam com a chuteira nova e causam bolha. Esse tratamento é lavar com água e sabão, não cortar a pele da bolha, pode entrar bactéria também, infecção, né? Então, e um antiséptico e usar calçados abertos para o pé respirar, né? É a Coban, é a atadura que realmente os jogadores lá fora agora tem no Brasil. É uma atadura elástica, ela adapta. Ela é preventiva, a gente usa muito em tornozelos, tá? Foi da fratura lá que o Dr. Vander falou, dos entorces de tornozelos. Então a gente usa como prevenção a Coban e a atadura normal, tá? Todos da seleção, eles só entram de perto, como você quer fazer aqui. Só entram em campo se tiver essa proteção em caneleira, senão eles não treinam. Olha o Fred, ele costuma treinar sem a caneleira. Eu treino. Olha lá o que aconteceu. Tomou um carrinho, tomou uma entrada e foi. Se ele tivesse uma proteção, ele correria o risco de ficar fora do jogo. É jogador chinelinho, tá vendo? Tem que ser boa vista. Não é, Igor? É. Alô do Fluminense já é um bom exemplo. Com o bom humor de sempre, Gilberto deixava o ambiente mais descontraído e as crianças mais à vontade para perguntar, além dos pais que não ficaram para trás. Numa palestra dessa, a gente pode tirar nossas dúvidas. Tudo fica muito mais esclarecido para a gente como a gente tratar, né? Como a gente deve tratar o atleta, principalmente eles, que vivem exatamente uma atividade o tempo todo, né? Então, assim, eu acho de extrema importância exatamente para isso, para a gente se conscientizar. Às vezes a gente quer dar uma orientação e as crianças não tomam essa orientação dos pais. Ter um profissional fica mais fácil, entendeu? De eles se conscientizarem. Prestou atenção primeiro na palestra? Eu quero saber que vocês estavam brincando pra caramba. Prestei sim, eu estava do lado da minha mãe e eu estava prestando atenção. Não estava na bagunça. Está disposto a seguir metade do que o professor falou hoje aqui? Eu não sei. Eu vou tentar, mas espero que eu consiga. Apesar da idade, ele já é um veterano. Ele já tem seis anos já jogando, já jogou vários campeonatos. E é a primeira vez que a gente está vendo uma coisa assim mais profissional. E bem interessante para o futuro dele. Se eles querem ser jogador mesmo, ser um profissional, tem que investir e correr atrás disso mesmo. Mas aqui está bem legal. O professor Tiago Natan trouxe matérias da Educação Física para impedir o sedentarismo e ajudar no conhecimento do corpo da criança. A minha própria percepção, professor, é também conhecida como sinestese. Poder andar, se deslocar, sem chutar, sem tropeçar, sem derrubar as coisas. Porque muitas das vezes, como é que é essa transformação, então às vezes a mão dela tem um tamanho. Um mês depois, já cresceu um, dois centímetros e ela começa a não reconhecer mais o tamanho. Derruba copo, derruba leite, derruba um monte de coisa em casa. No final, teve parabéns para o aniversariante do mês e o Dr. Sandro ensinou como se coloca uma atadura. A maioria da lesão do encorce, ele é para cá. Ele é para cá. Então, presta atenção, pé direito e pé esquerdo, tá? Esse movimento aqui, só chegar, só dar um passo atrás. Isso, tá vendo? A gente já levanta e deixa o cara postido ao contrário. Como é que acontece? Ou nós vamos fazer o seguinte, no pé direito, o outro vai ser o contrário. No pé direito, nós vamos começar aqui por cima. Eu faço o X no final. Aqui, ó. Eu pego aqui e eu faço o X. A gente para cá e joga o X para cima. Para cá, tá vendo? Fiz um X. O que acontece? Acaba prevenindo o atrito de bolha, de estudo também. Aí no final você vem aqui. O que é senhor? O treino. Aí fecha. Fecha. E não faltaram elogios para o núcleo do Boa Vista. É diferenciado. Só pela parte nutricional e a parte da prevenção da fisioterapia, pô, sem comentário. É nota 10. Gilberto Boa Vista, né? O núcleo Boa Vista tá de nota 10 mesmo. Trazer uma escolinha diferente onde nós viessemos trabalhar com excelência e o melhor nível possível dos profissionais que viessem estar somando conosco para que esses garotos aí pudessem receber toda essa atenção e toda essa qualificação para o futuro deles, que eu acho que vai ser importantíssimo. A gente vai fazer algo diferente. Algo diferente também de muitas escolinhas daí. A gente sempre quer passar fundamentos. O garoto domina a bola, o garoto passa a bola, o garoto conduzindo a bola. A gente vê muito pouco isso até dentro das categorias de base desse estudo aí. Eu realmente estou muito satisfeita com todo o preparo que ele tem passado para a gente, como a palestra com a nutricionista. A palestra também com eles foi muito importante e eu espero que isso aconteça sempre. Ele dê sempre esse suporte para nós pais e para os meninos também. E eu só tenho a agradecer também de passar um pouco do que eu sei, da experiência, para os futuros nossos, o futuro nosso aí do Brasil, da área esportiva e da educação, que foi feita essa palestra da prevenção em cima disso. Para educar o atleta a importância do cuidado com o corpo e a importância também dos estudos. Então, para mim, o Gilberto está de parabéns, volto a falar, com a nota 10 e quantas vezes ele me impediu. Eu vou estar aqui sempre para poder contribuir com essa garotada nova aí. Faço o convite também para vocês irem lá conhecer a Físio Esporte Center, ficar no roqueiro. Lá eu faço a reabilitação dos atletas de show-ball, dos atletas de todas as modalidades esportivas, do esporte nosso, de surf, futebol e vôlei. Tem a área da hidroterapia, eu tenho faixa de areia, eu tenho estúdio de musculação com treinamento funcional, eu tenho pilates, a parte nossa da reabilitação. Espero não contar com a gente, mas se precisar, vocês serão muito bem-vindos lá também. E só faltava a palavra do presidente. Aquilo que a gente faz com amor, com dedicação, acaba sempre saindo uma coisa bonita. Quando a gente se propôs a fazer esse trabalho, logicamente a gente vai estar sempre procurando passar coisas positivas e que realmente contribuam na formação dessas crianças, como homens, como cidadãos. Eu tenho certeza que a gente conseguiu passar uma mensagem para essas crianças e espero que eles façam uso de tudo o que foi ensinado a eles. E foi uma grande oportunidade de transmissão de conhecimento que os nossos amigos, o Sandro, o Vander e o Thiago, nos oportunizaram. O cuidado com o corpo, a questão da higiene bucal. São coisas que elas se somam na formação da criança. É isso que a gente está buscando. Essa é a nossa filosofia. É realmente oportunizar essas crianças algo mais do que uma escolinha de futebol. Núcleo Boa Vista. Desenvolvendo mais que atletas. Música Música Música